A gente sabe da situação que está atual no país, a gente sabe do que está acontecendo e tudo mais. Isso tudo você já sabe, né menina? Então vamos dar um jeito nisso? A Pelain está aqui comigo sempre, sempre. Hoje tem 10 contratos. Eu não sei se a Nisseia não está no ar ainda não, né? Vamos ver se a Nisseia vem aqui para mim, porque você que está me ouvindo, vamos falar sério agora, está precisando passar no médico, está precisando fazer uma consulta, está precisando fazer exames, né? Você mesmo que está aí menina, me ouvindo, a hora é agora. Vamos lá? Chega de problemas e tristeza? Vamos resolver isso aí? A Pelain está dando para você agora uma consulta totalmente grátis. Na verdade, todo mundo que ligar no número 31959090 já ganha a cortesia. Você precisa passar no médico? É só ligar 31959090. Vai lá, marca a sua consulta cortesia. Marca para a mamãe também, para a pai, todo mundo que está ouvindo. É só falar que eu vi na Vibe Mundial, você já marca a sua consulta cortesia, né? E para todos que estão adquirindo o cartão hoje, tem 10 contratos, é liberado para você, para você ganhar um check-up completo. Você ganha agora, ligando 31959090, fazendo o cartão Open Line. Ah, você ganha também, além do check-up, check-up, gente, vê tudo o que você precisa, sabe? Colesterol, vitamina, vê se você está com a imunidade baixa, vê tudo, tudo o que você precisa, é só fazer o check-up que você está ganhando agora. É só ligar no 31959090 e olha, precisa também fazer uma ultrassonografia? Também ganha. E todo mundo que está ligando no 31959090 ganha também. Bem, essa campanha começou em janeiro, essa nova campanha, mas a campanha já está durando um ano já, que é assim, é 6 meses de consulta. Começou em janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, para quem entrar agora, até junho você ganha consulta graça. Pronto, fechou, né? Ficou mais contente. Pronto, não tem mais, né? O que falar, ah, Dulce, porque eu não consigo passar no médico, ah, Dulce, porque não dá, não está dando certo, porque está lotado, a gente sabe que está, com colapso e tudo mais. Essa é a oportunidade para você. Faz o cartão Open Line, entra no sistema Open Line de saúde e pronto, já passa nos médicos. Vai, aproveita, faz tudo o que você precisa, menina. A hora é agora, tá bom? 31959090, 31959090. E o segredo é aquilo que a gente está falando. O segredo do sucesso é acreditar em você mesmo e na sua capacidade. Você tem capacidade de fazer o que você quer, você pode. Todos nós podemos fazer tudo, sabia? Verdade. Você quer mudar de profissão? Simples. É só se adequar, é só estudar o que você quer fazer. Primeiramente, né? Não adianta você falar, ah, eu quero PIN, não acontece assim. Às vezes acontece com algumas pessoas que já têm, como a gente fala, um certo talento para algumas áreas, né? Mas para você se dar bem mesmo, você tem que estudar aquilo que você quer fazer, né? Estudou, ter conhecimento, pronto. Não precisa de mais nada com conhecimento, ninguém pode te tirar do lugar. Verdade? Porque você tem conhecimento para aquilo, a pessoa não tem. Viu? Então, essa é a primeira dica. Depois é a ação, né? Você tem que agir, tem que mover, movimentar. Tudo que se movimenta, né? Tem um retorno. E é assim que funciona. Hoje, tudo bom? Tudo ótimo? Hoje, gente, eu vou voltar a partir das três e meia com vocês. Motivação e Saúde, tem condição especial, às três e meia, nem te conto. E tem uma entrevista sensacional, sabe com quem? Hum? Faxinildo. É, do SBT. O Faxinildo vai fazer comigo ao vivo. A gente vai fazer essa entrevista hoje, a partir das três e meia da tarde. Eu espero você no quadro Sala de Visita, dentro do Motivação e Saúde. Olha, mas está sensacional, gente. Está muito bom. Vocês vão se divertir, viu? Tá? Ótimo. Olha, tem menos... Deixa eu ver aqui, quer ver? Menos de 20 minutos, 22 minutos, mais ou menos, para você ligar ainda no 31959090 e adquirir o seu cartão upline e já passar na consulta. Você está ganhando, viu? Você ganha até junho consultas hoje. Só ligar no 31959090. E não só isso, ganha também ultrassonografia, check-up completo. Upline, gente, tem mais de 27 anos. É muita coisa, né? O que é? Você nunca ouviu? Não acredito. Está vendo? Eu vou explicar para você. A upline é um sistema de saúde, cartão saúde, desconto. Só que assim, ele é o pioneiro no Brasil. Foi o primeiro que instalou esse sistema aqui. Então, o que acontece? São 27 anos de trabalho. Para quê? Para diferenciar e melhorar cada vez mais. Aí, dentro desses 27 anos, a upline foi feito o Geração Saúde, que são as clínicas da upline. Mas a upline não está só com as clínicas dela. Ela tem toda São Paulo. Olha, tem muitas clínicas junto. São os melhores laboratórios em conjunto. Então, por exemplo, se você precisa agora fazer uma cirurgia, você pode fazer pela upline. Até é de 30% a 90% de desconto em tudo. Até vou falar com a Nisseia aqui sobre algumas cirurgias que ela, nessa semana, ela estava falando para mim que vários pacientes foram e passaram. E assim, você escolhe os hospitais que são selecionados pela upline. No caso, tem parcerias com a upline. E os laboratórios também. Então, não tem como você ficar sem a consulta, ficar sem fazer o seu tratamento agora, nesse momento. Não tem, porque tem muito credenciamento, tem muitos hospitais e laboratórios conjunto. Olha, para você ter ideia, são mais de 400 mil pessoas. São mais de 400 mil beneficiários. É muita coisa, né? Então, assim, é muita credibilidade. Não tem como você ficar sem passar no médico, sem fazer o seu tratamento. Não precisa disso. É só ligar no 31959090. Vai lá, a equipe está toda lá. Olha, eu quero mandar um beijo aqui para o MS. É a primeira vez que vejo essa princesa no rádio. Ah, obrigada. Que lindo. Olha, a Joanice comigo aqui também. Eita, Rafael. É isso? Rafaelzinho está comigo aqui. Tudo bom? Deixa eu falar com ela. Ô, Nisseia, minha querida, muito bom dia para você. Muito bom dia aí para toda a equipe upline. Bom dia, Dulce. Bom dia para todo mundo que está nos escutando agora, né? Que bom que a gente pode estar no ar num momento desse, né? Verdade. Para ajudar a população. E você que está nos escutando, só quero reforçar o que a Dulce sempre fala. Nós estamos à disposição sua. Para que você possa ligar, fazer seu cartão. Gente, está num momento super difícil. Então, as pessoas estão querendo passar no médico para passar numa consulta com o clínico. Para poder fazer uns exames, exames laboratoriais, análises clínicas. E nem isso estão conseguindo, né? O SUS entrou em colapso. Não atende. E agora, né? Com essa notícia de que vai fechar realmente tudo. Tanto, principalmente, né? Vai fechar a rede toda que é preferencial. Eles querem fazer um lockdown total. E as pessoas ficam nervosas, ficam tensas. E isso causa o quê, gente? Causa uma série de problemas de saúde. Por quê? Ninguém está acostumado com isso. A gente não se deu para isso, né? E nós tínhamos os recursos. Mas hoje, quem é que consegue pagar um plano de saúde para ir no médico? Ou que são as pessoas? Pagar particular é possível? Praticamente não é possível. Praticamente não, né? É muito caro. E depois que começou essa pandemia, parece que resolveram aumentar o valor de tudo. Inclusive de consultas, exames. E a Open Line se mantém no mesmo ritmo. São exames, consultas, tratamento odontológico. O que você precisar? Com desconto de 30% a 90%. Doce ontem, a dona Neide ligou para a gente para fazer o cartão. Ela fez o cartão comigo. Ela já tinha feito uma cirurgia de catarata. E ela estava aguardando para ser chamada, né? Ela estava aguardando há dois anos. Ela ligou ontem perguntando. Eu coloquei a lente nacional. Quanto que está custando? Falei para ela. Olha, a senhora já mora em Guarulhos. Aí em Guarulhos nós temos um hospital que atende muitíssimo bem. E assim, nesse hospital, com a lente importada, é 2.400 reais. Com a lente nacional, é 1.800 reais. Ela adorou. Por quê? Porque foi cobrado dela para colocar com a lente nacional, 3.000 reais. Só para mim, eu não posso. Eu sou aposentada. Eu não tenho condição. E um detalhe importante. Quando você é aposentado, você tem desconto super bacana para fazer o cartão Open Line. Então, é ligar aqui agora. Você quer cuidar mesmo da saúde. Você já vai ganhar. Consulta gratuita na nossa clínica. Agora, nesse período de março, até final de junho, com o clínico e ginecologista, você ganha um check-up hematológico, que é um check-up completo de sangue. Hemograma, colesterol, glicemia, triglicérides, ureia, creatinina, TGO, TGP, T4, LIB, T3. Todos os exames de sangue, para que você possa ficar mais seguro até de como que anda a sua imunidade. E ganha também dois exames de ultrassonografia. Você escolhe se quer de mamas, ou se quer transvaginal, ou abdômen total. O importante é que você possa fazer algo com você. Não fique esperando aí, não. Fica sentado esperando que alguém faça, não. Porque ninguém vai fazer. Quem tem que se movimentar é você. E outra coisa, você fazendo o cartão, você já pode agregar toda a sua família. Então, movimente-se por você e pela sua família. Gente, o que a gente tem de mais importante é a saúde. Se a gente não cuidar, quem é que vai cuidar para a gente? Ninguém. E você tem condições hoje de poder cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. É você que está nos escutando, que vai se movimentar agora, que vai levantar. Anota aí 3195 9090 e liga aqui agora. Olha, a saúde é o nosso bem maior. Então, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não é nem o que você pode fazer hoje. É agora, nesse exato momento. É você e Deus. Então, pegue o telefone aí e ligue. 3195 9090. Cuide daquilo que você tem de mais importante, que é a saúde. Vibe Mundial FM A rádio que muda sua vida Life Mundial FME